Não sei o que você tanto rir, amor. Uma galeria de dona a lar livre. Este é um quadro. Este é retirante. Um jegue levando a manha filha para algum lugar. Peixes. Aqui é dona. Um anjo e dona. Um anjo e dona. Aqui é um abstrato. Para o cigarro. Este é o primeiro quadro. Pintado em dona. Este é representando o Brasil. Carnaval. Bahia. Este é Butterfly. Um surrealismo. Este é Stine. Uma brincadeirinha de Stine. Este é um abstrato. É um abstrato quarto. Que eu pinto. Estes são love stories. De pássaros. Dos pássaros entrelaçados. E este é picadeiro. É um carnaval. Isto é um circo picadeiro. São palhaços malabaristas. E aqui é o geral. E hoje está um dia lindo. Meu amor está rindo da minha brincadeira. Que eu estou fazendo uma galeria ao ar livre. E ele sorriu. Agora filma para mim, amor. Filma para tu. Sim. Filma para tu. É um artista plástica. Elisabeth López de Sades. Uma mulher muito bonita, presente, dois quadros, é uma mulher de dona, é uma picadera de circo. Picadero! Picadero de circo, Elisabeth é uma picadera, muito sol, muito sol, o vento, um pouco frio. Amor! Isso! Elisabeth, presente, outro, é para minha casa, minha saúde, muitas coisas, muitas coisas, muito, 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 muito. Elisabeth gosta de muitas coisas, totalmente muitas coisas na cabeça de Elisabeth. Todos os dias muitas coisas na cabeça de Elisabeth. Totalmente. Elisabeth, eu vou saber uma chance por isso, meu lindo. Beijos. Beijos, beijos. Para mim, para mim. Pronto, pronto, pronto. Nada mais?